Eu tava com 19 anos e tava cursando o primeiro ano de ciências contáveis quando numa noite de muita tempestade, chovendo muito, muito escuro, não teve como meu pai me buscar. Então eu acabei tendo que pedir um desses carros de aplicativo e levou cerca de uns 15 minutos até ele chegar na porta da faculdade, foi bem rápido. E quando eu entrei no carro, de cara eu já fiquei apaixonada pelo motorista, eu achei ele lindo e muito bem educado também, simpático. Então eu entrei pro carro e já comecei a puxar assuntos, sabe? Fiquei puxando conversa até que eu tive coragem de perguntar se ele tinha namorada e ele falou que não. E aquilo era tudo que eu queria ouvir naquela hora. Depois eu perguntei a idade dele, perguntou a minha, ele tinha 23 anos e tava chegando na minha casa já e eu tava tão triste de ter que descer daquele carro. Mas ele pediu o meu contato e eu passei, lógico, sem pensar duas vezes, mas eu nem coloquei fé que ele fosse me chamar, porque no fundo, no fundo eu pensava que aquilo ali não passava de paquerinha de momento só, sabe? E aí tá, eu peguei, cheguei na porta de casa, me despedi dele, entrei pra dentro e ele foi embora. Quando deu duas horas que eu tava em casa, ele me mandou mensagem, eu já fui tipo empolgadíssima pra poder responder. Ele tava me convidando pra gente sair pra jantar no final de semana e eu aceitei. Deu no final de semana, ele foi em casa me buscar pra gente sair quando tinha combinado e ele tava tão elegante e eu também não fiquei atrás, sabe? Eu saí muito bem arrumadinha também. E a gente foi, jantou, conversou, divertiu-se, conheceu, foi tudo maravilhoso ali, rolou o nosso primeiro beijo. E ainda na volta pra casa, a gente parou no caminho pra tomar açaí, porque tanto eu como ele é bem viciado em açaí, ainda conversou mais, foi tudo assim do jeito que deveria ser. E aí ele me levou pra casa e a gente já deixou combinado naquele dia de sair no próximo final de semana. E foi aquilo por mais de um mês, sabe? A gente saiu em todo final de semana, até que a gente notou que a gente tava apaixonada e deveria ficar sério, se assumir mesmo e começou a namorar. E ele sempre foi tão certinho que eu fez questão de ir lá em casa conversar com os meus pais, pedir. E os meus pais de cara também já aceitou, já gostou muito dele, deu apoio pro nosso namoro. E quando eu tava com cinco meses que a gente tava junto, ele me levou pra fazer a viagem dos sonhos. A gente foi junto pra França, imagina só. E, nossa, eu acho assim que a gente já viajou outras vezes, mas aquela, não sei se foi porque foi a nossa primeira viagem junto, aquela foi maravilhosa, tudo perfeito mesmo. E a viagem levou 15 dias e a gente retornou, eu voltei pra faculdade normal e ele voltou pro serviço dele, apesar de que eu não queria que ele voltasse, mas ele não tinha outro. Porque, assim, eu nunca gostei do serviço dele, não pelo serviço em si, porque todo serviço é digno e ele ganhava bem também. Mas eu sempre tive muito medo do tipo de trabalho dele, porque ele fazia viagem à noite, sabe? E a gente via falando tanta coisa na televisão sobre esses motores de aplicativo, era sequestrado, era morto, então eu tinha muito medo, mas não tinha o que fazer. E aí, naquele dia, eu já levantei da cama com o sentimento que alguma coisa ia dar errado. Sabe quando você sente aquele aperto que você sabe que vai acontecer alguma coisa de ruim? Foi eu naquele dia. Então, eu só entrei pro quarto, fechei a porta, fiz uma oração pra ele e fui estudar, como de costume. Quando, de repente, meu telefone tocou e era a mãe dele me avisando que ele tinha sofrido um acidente e ele tava muito mal no hospital. E naquela hora, meu mundo desabou. Eu fechei o olho assim, fiquei chorando e só fiquei lembrando dos nossos momentos bons que a gente passou junto. Daquela viagem que a gente tinha feito há poucos dias e peguei minha bolsa e já saí louca pro hospital. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele naquela situação, mas eu chorei tanto, tanto, sabe? E aí, o médico já veio avisar que eu tava muito mal e tinha que levar ele urgente pra sala de cirurgia e foram. E eu fiquei lá fora esperando com a mãe dele, só chorando e orando, sabe? Pra Deus cuidar da vida dele, pra Deus segurar ali a mão dos médicos que acontecesse tudo bem. Durou sete horas a cirurgia dele, o médico veio falar com a gente. Falou assim que a cirurgia tinha sido bem sucedida, tinha ocorrido tudo bem. Que agora ele só precisava descansar, né? E ver como o corpo ia reagir. E tipo, eu tava tão apreensiva pra ver ele. E eu fiquei lá esperando até da hora de visita. Quando é o horário de visita, eu entrei pra ver ele. Eu já fui louca pra falar pra ele que eu amava muito ele, que ele não podia fazer aquilo comigo. Que se ele me deixasse, eu morreria também. Mas o médico me avisou que ele tava muito fraquinho, então eu não podia ficar muito conversando, fazendo ele esforçar. E aí eu só falei aquelas coisas mesmo, dei um beijo na testa dele, saí do quarto, fui embora. E ele ficou naquele hospital por mais de um mês. Só que eu fui todo dia, eu não passei um dia sem visitar ele. E quando ele recebeu o auto, foi uma alegria que solte, sabe? E um dia ele foi me contar que na hora do acidente lá que ele sofreu, que ele também só pensava em nós. Que ele não podia me deixar. Que ele só pensava em nós dois e nos momentos que a gente tinha acabado de viver. Enfim. Quando deu um ano que a gente tava namorando, ele me pediu em casamento. Hoje, graças a Deus, ele não trabalha naquele carro mais. Hoje ele trabalha no escritório. Então eu fico bem mais em paz. A gente se casou no dia 5 de novembro de 2019. Eu continuei minha faculdade e desde o começo ele sempre foi louco pra ser pai. Mas eu falei pra ele que não tava nos meus planos de ser mãe naquele momento. Porque os meus planos era primeiro concluir a faculdade. Tá estabilizada num bom emprego pra depois engravidar. Mas como nem sempre os planos da gente é os planos de Deus. Hoje eu tô grávida, tô esperando um menino. Acabei trancando a faculdade porque eu decidi parar um pouco as coisas pra poder me dedicar 100% do meu tempo pros amores da minha vida. E tipo, eu tô muito feliz com a minha decisão também. E essa história não é minha. Foi apenas a interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram. Que vai tá passando aqui na sua telinha. E vai tá o link na descrição desse vídeo. Lembrando que nosso canal é de histórias reais. Histórias baseadas em fatos reais. E histórias fictiças que eu recebo lá no meu Instagram. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Quero aproveitar pra agradecer aqui pelo 7K que a gente acabou de bater. Tô gravando em tempo real pra agradecer a vocês. Muito obrigada de coração mesmo. E que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Não se esqueça nunca de deixar o joinha. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber cada história que eu postar, tá bom? Beijão. Fique com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.